Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Os analistas do mercado financeiro mantiveram as estimativas para a taxa de juros e para o crescimento da economia brasileira em relação à semana passada. No caso dos juros, os economistas ouvidos pelo Banco Central apontam que a taxa Selic será de 8% ao final de 2017. Já para o PIB, a expectativa é de crescimento de 0,34%. Ainda de acordo com o boletim Focus, divulgado nesta manhã pelo Banco Central, a inflação deve chegar a 3,4%, abaixo, portanto, do centro da meta, que é de 4,5%. O presidente Michel Temer acompanhou, neste domingo, a operação que combate o crime organizado no Rio de Janeiro. E quem traz as informações para a gente ao vivo é o repórter Ney Pereira, lá do Palácio do Planalto. Oi, Ney, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Como você disse, Leandro, o presidente Michel Temer esteve ontem no Rio de Janeiro para acompanhar a operação O Rio Quer Segurança e Paz. Ele fez um sobrevoo pela região onde as tropas federais estão atuando. Segundo o presidente, com apoio das Forças Armadas, já foi possível perceber uma queda na criminalidade na capital carioca. A repórter Natália Mello acompanhou essa visita e tem os detalhes. Vamos ver na reportagem. Em encontro com oficiais das Forças Armadas e autoridades, o presidente Michel Temer acompanhou o andamento da operação O Rio Quer Segurança e Paz, iniciada na última sexta-feira para ajudar a combater a violência no Estado. Temer destacou a importância do trabalho de inteligência e de integração entre agentes de segurança pública pelo fim do crime organizado. Já diminuiu nesses dois, três dias enormemente o índice de criminalidade, especialmente no tópico do roubo de cargas. As ações no Rio de Janeiro começaram após a publicação do decreto de garantia da lei e da ordem. O documento, assinado pelo presidente Michel Temer, autorizou o uso das Forças Armadas no Estado até o dia 31 de dezembro. No total, são 8.500 militares, além de integrantes da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal. Nada impedirá que no começo do ano nós renovemos esse decreto para fazê-lo vigorar até o final de 2018. E, evidentemente, tudo isto poderá indicar que a ação conjunta, coordenada, destas Forças de Segurança possa ampliar-se depois para os anos seguintes. Para acompanhar de perto a primeira fase da operação, o presidente Michel Temer sobrevoou a região metropolitana do Rio de Janeiro, onde o patrulhamento está atuando. A etapa envolve ações de reconhecimento de áreas e levantamento de dados, para que os próximos passos sejam definidos. Serão várias fases dessa operação. Uma segunda fase cuidará exatamente do combate mais direto, muito objetivo, em relação às organizações criminosas, à questão das armas, porque é um tópico, prefeito, muito preocupante aqui no Rio de Janeiro, o número de armas que se alardeia aqui existentes no Rio de Janeiro, de igual maneira o tráfico de drogas, enfim, as organizações criminosas em geral. E pelas redes sociais o presidente Temer falou sobre a melhora na economia, com queda da inflação, alta na produção industrial e modernização da mineração. Vamos ver. O governo está melhorando a economia. A inflação baixou no mês de junho. Nos últimos 12 meses, está em 3,5% contra mais de 10% quando assumi a presidência da República no ano passado. Outra boa notícia é que pela primeira vez em quatro anos, a taxa básica de juros está abaixo de dois dígitos. Os juros caíram para 9,25% ao ano. É a sétima queda seguida. Isso é importante para você que quer comprar a casa própria, adquirir um carro ou eletrodomésticos, por exemplo. Mas as boas notícias não param por aí. A produção industrial avançou e cresceu 4% em relação a maio do ano passado. Demos ainda um passo decisivo na modernização das leis do setor mineral. Eliminamos entraves, facultamos atividades de pesquisa, fortalecemos a segurança jurídica, simplificamos processos e criamos a Agência Nacional de Mineração. Tudo isso respeitando o meio ambiente. Esses bons resultados só nos animam a continuar trabalhando pelo Brasil. O governo brasileiro cobrou das autoridades venezuelanas a suspensão da Assembleia Constituinte convocada pelo presidente Nicolás Maduro. A eleição para a Assembleia foi neste domingo. De acordo com nota divulgada pelo Ministério de Relações Exteriores, o Brasil lamenta profundamente a decisão do governo da Venezuela de rejeitar os pedidos da comunidade internacional para cancelar a convocação da Assembleia. Segundo o Itamaraty, a iniciativa do governo Maduro viola o direito ao voto universal, desrespeita o princípio da soberania popular e confirma a ruptura da ordem constitucional na Venezuela. O Brasil ainda manifesta a grave preocupação com a violência no país vizinho e defende a abertura de diálogo do governo com a sociedade venezuelana. O Repórter NBR fica por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação está disponível na nossa página na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau! Tchau!